Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui com uma dica de instalação de plafom em teto de gesso. Está vendo ali? O plafomzinho já está colocado, ali já tem um corte feito. E a pergunta é a seguinte, Dante, como você faz o alinhamento? Como você corta? Nossa, mas para instalar em teto de gesso faz uma lambança, faz pó para todo lado? Não, gente. Vou mostrar para vocês a técnica e o que eu utilizo para fazer isso sem sujeira, sem bagunça, de uma forma extremamente eficiente. Vem comigo aqui. Eu estou em mãos aqui um gabarito. Eu fiz o recorte exatamente do tamanho do encaixe do plafom lá no teto. Cruzei um X para achar o centro. E como esse plafom vai ficar alinhado na horizontal, eu passei uma linha também alinhada na horizontal. Para que? Para que essa linha depois aqui sirva-me de referência para o alinhamento não sair torto. Para o alinhamento do corte não sair torto. Vamos lá em cima agora. Eu coloquei um parafuso exatamente no centro. Está aqui o parafuso. Achei o alinhamento dos plafons que já temos. No caso que nós já temos, vamos acrescentar dois aqui. E passei o laser no alinhamento. Fiz a divisão dos espaços e achei o centro de onde eu quero instalar a nova luminária. Apaga a luz para mim um minutinho e o pessoal vê o detalhe do laser. Olha como fica bem visível o laser, certo? E eu tenho aqui o ponto X na onde eu vou fazer a instalação do plafom. Eu coloco o parafuso direto no gesso. É mole, é macio, então o parafuso entra. E aí aquela linha guia, eu deixo ela exatamente alinhada com o laser. Acende a luz para mim agora, para a gente mostrar como ficou a fixação. Vejam no detalhe, bem de pertinho agora, pessoal. A linha do laser está passando. E a minha linha guia está exatamente em cima da linha vermelha do nosso laser. Agora é só eu riscar e poder cortar o gesso. Sempre quando eu vou fazer marcações no teto, eu faço com a lapiseira ou um lápis, que é para depois eu poder apagar onde eu fiz as marcações e não ficar detalhe no teto do cliente. Está aqui o meu quadrado, onde eu vou fazer o corte para colocar uma luminária igualzinha a esta. Bom, Dante, beleza. E aí? Você marcou, alinhou, como você vai fazer? Está vendo essa ferramenta aqui? Vamos descer da escada agora. Olha o que acontece com ela. Eu pressiono aqui em cima e saco o cabeçote. Sai a parafusadeira e eu tenho aqui a ferramenta para corte de gesso. Eu coloco ela aqui. Então, essa virou uma parafusadeira, virou uma ferramenta de cortar gesso. Como que essa ferramenta funciona? Quando eu aperto o gatilho, essa lâmina chacoalha para a direita e para a esquerda. Bem rápido. Vocês não vão conseguir ver o detalhe porque é muito rápido, mas ela vibra. No momento que ela vibra, ela penetra no gesso, que é macio, e corta. Então, eu vou subir lá para cima e vou levar também comigo o meu amigo aspirador de pó. Tenho aqui um aspirador com um prolongador e eu vou colocar a ferramenta e o aspirador próximos um do outro para o aspirador aspirar todo o pó do gesso que vai cair para baixo. Então, se liga como vai ser. 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 Está aqui, galera, o nosso gesso já cortado. E dá um closet no chão para ver o quanto de sujeira que cai. Coisa mínima, gente. Mínima, mínima, mínima. Depois, eu vou passar o aspirador e deixar o ambiente zerado para que nós protegemos também aqui a cadeira com o protetor. E é isso, pessoal. A dica de hoje foi essa. É muito tranquilo fazer. Como vocês podem ver, já está feito. Agora é só eu fazer a interligação das conexões elétricas que eu vou mostrar daqui a pouco. Bom, pessoal, vem agora a parte da energia elétrica. Como eu quero que esse plafão acenda junto com os outros, eu vou puxar a derivação desse camarada aqui. Quem fez a primeira instalação, fez aqui a conexão com fita isolante. Nós vamos remover essa fita e vamos utilizar conectores vagos. Então, eu já deixei aqui o meu fio de retorno, tudo com conector vago. E vou passar agora o neutro para que dê aí o 127 e acenda esses plafons. Aqui está tranquilo, galera. Aqui está tranquilo. De um lado para o outro aqui é pertinho. Com o braço mesmo eu coloco para cá, jogo para lá e está fácil. Quando é mais longe aí você requer aí de passar fio ou um arame um pouco mais rígido. Mas aqui está tranquilo. Vamos lá fazer essas conexões. Vou pegar aqui o meu alicate. Ele tem corte e descasque. Então, eu vou cortar essa emenda aqui e vou descascar. Dá para ver o detalhe aí? Ó, descasquei uma ponta e descasquei outra ponta. Agora vamos cortar a ponta do neutro. Está desligado, né? Para não dar curto. Então, vamos lá. Descascar a outra ponta do plafon. Uma vez descascado, pessoal, é só fazer a conexão aqui no conector de derivação. Eu vou vir com o retorno, que é o amarelo. E vou ligar aqui no meu ponto em comum. E vou pegar uma das fases do plafon e vou colocar aqui também. E abaixo a alavanquinha. Já está conectado. Lavanca para cima. Está aberto. Enfio o fio. E abaixo. Então, vamos lá. Lavanca para cima. Vou colocar aqui o outro fio azul, que é o neutro. Coloquei ele. Baixei a alavanca. Já está conectado. Posso puxar que não sai. E agora eu vou pegar o azulzinho do plafon. E vou colocar aqui no outro ponto. E abaixo a alavanca. Já está conectado. Meu ponto de derivação já está vindo para cá, onde eu vou pôr mais um. E para cá, onde eu vou pôr o outro. E eles vão acender todo mundo junto. Está aqui o nosso plafon. Ele já vem descascado. E com as pontas estranhadas. Aqui a mola de fixação. A molinha de fixação. Vem com esse plastiquinho aqui. Para não quebrar o gesso. Para ajudar a não quebrar o gesso. E vou fazer o mesmo procedimento lá de trás. Vou colocar aqui. E vou abaixar a alavanquinha. No neutro. E vou colocar aqui no fase. E vou abaixar a alavanquinha. Eu só tenho que tomar cuidado para não prender o plástico. Se não o plafon acende. Deixa eu só ajustar a posição. Colocou aqui. Baixou. Você coloca a mola para cima. E encaixa um lado. Coloca a mola para cima. E encaixa o outro. E está pronto. O nosso plafon já está instalado. E aí E aí E aí Obrigado.